Vibe Mundial, 95 FM, a rádio que nunca sua vida, Vibe Mundial FM. Está no ar pela Vibe Mundial, programa Reflexões sobre Jesus, com Nilson Antônio Brenna, para você conhecer as verdades, os ensinamentos e as orientações de Jesus. Olá, eu sou Nilson Antônio Brenna, biólogo. Muito obrigado por você ter escolhido esse programa Reflexões sobre Jesus para ouvir. Ele será muito importante para você. Este programa tem duração de 25 minutos. Assistas até o final. Assistas até o final, porque o alimento que tu comes sustenta o teu corpo físico, mas somente a palavra de Deus pode alimentar a tua alma. E o tema de hoje é, conheça um pouco sobre Deus. Se alguma coisa que eu te disser aqui hoje estiver em lugar com o próprio Senhor Jesus ensinou, considera errado esse algo que eu te disser. E também, tudo que eu te disser aqui, você não deve imaginar que é para outras pessoas, tipo, fulano é que deveria agir assim, ah, fulana teria que agir assim. Não, esqueça outras pessoas. Tudo que eu disser aqui é para você aplicar em sua própria vida pessoal. Tudo que eu disser aqui é para você fazer uma reflexão sobre você mesmo, uma reflexão sobre você mesma. Assim, este programa não é para outras pessoas, este programa é para você. Nos versículos bíblicos que estudaremos hoje, tu conhecerás Deus um pouco mais profundamente. E verás que Deus é muito diferente do que muitas pessoas pensam dele. E verás que para Deus não tem nenhum valor sacrifícios externos, visto que Deus deseja que cada um faça sacrifícios no seu próprio coração, para que deixe de pecar e passe a ser um indivíduo reto, justo e bom. Nos versículos bíblicos que estudaremos hoje, tu conhecerás Deus um pouco mais profundamente. E verás que Deus, ao contrário do que muitas pessoas pensam, verás que Deus pune e castiga os que não obedecem as suas leis justas e bondosas. E verás que Deus livra, socorre e dá sua salvação àqueles que obedecem as suas leis justas e bondosas. Veja então o que diz, na Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento, no livro de Salmos 50. O poderoso, o Senhor Deus, fala e convoca a terra desde o nascer do sol até o seu ocaso. Desde cião, a perfeição da formosura, Deus resplandece. O nosso Deus vem e não guarda silêncio. Diante dele há um fogo devorador e grande tormenta ao seu redor. Ele intima os altos céus e a terra para o julgamento do seu povo. Congregai os meus santos, aqueles que fizeram comigo um pacto por meio de sacrifícios. Os céus proclamam a justiça dele, pois Deus mesmo é juiz. Não te repreendo pelos teus sacrifícios, pois os teus holocaustos estão de contínuo perante mim. Da tua casa não aceitarei novilho, nem bodes dos teus currais. Porque meu é todo animal da selva, e o gado sobre milhares de outeiros. Conheço todas as aves dos montes, e tudo o que se move no campo é meu. Se eu tivesse fome, não topediria, pois meu é o mundo e a sua plenitude. Comerei eu carne de touros, ou beberei sangue de bodes? Oferece a Deus, por sacrifício, ações de graças, e paga ao Altíssimo os teus votos. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei, e tu me glorificarás. Mas ao ímpio diz Deus, que fazes tu em recitares os meus estatutos, e em tomares o meu pacto na tua boca? Visto que aborreces a correção, e lanças as minhas palavras para trás de ti. Quando vês um ladrão, tu te comprazes nele, e tens parte com os adúlteros. Soltas a tua boca para o mal, e a tua língua trama enganos. Tu te sentas a falar contra teu irmão, difamas o filho de tua mãe. Estas coisas tem feito, e eu me calei. Pensavas que, na verdade, eu era como tu. Mas eu te arguirei, e tudo te porei à vista. Considerai, pois isto, vós que vos esqueceis de Deus, para que eu não vos despedace, sem que haja quem vos livre. Aquele que oferece, por sacrifício, ações de graças, me glorifica. E a aquele que bem ordena o seu caminho, eu mostrarei a salvação de Deus. Tu viste que, nos versículos, Deus afirma que os seus santos fizeram com ele um pacto por meio de sacrifícios. Santos são aqueles que adotaram a sensatez e a prudência como vigas mestras de suas vidas. Os sacrifícios são todos atos justos e bons que se faz, deixando-se de lado os interesses pessoais, e que servem ao próximo como caridade, para que todas as almas possam ser salvas, e para que nenhuma alma se perca. Tu viste que, nos versículos, Deus afirma que todos os animais do mundo são dele. E Deus também afirma que ele não se alimenta de carne de touros, e nem de sangue de bodes. De modo que Deus, então, está declarando que ele não deseja que os homens façam sacrifício de animais, mas que Deus deseja, sim, que os homens ofereçam a Deus sacrifício por ações de graças. Ações de graças são atos de benevolência ou de favor que se faz para outras pessoas. Ações de graças são atos de benesses para outras pessoas. Ações de graças são atos de mercês para outras pessoas. Mercês são favores, benefícios, ausência de rigor e a absolvição de quaisquer ofensas. Ações de graças são atos de dádivas para outras pessoas. Ações de graças são atos de caridade para outras pessoas. É uma característica das ações de graças que elas sejam feitas sem olhar a quem, independentemente se quem é beneficiado tem ou não merecimento de receber as benevolências ou favores. Assim, as ações de graças que os homens devem fazer aos seus semelhantes, se assemelham às graças que Deus concede aos homens, mesmo sem estes terem merecimento. E, ainda, ao se fazer ações de graças aos seus semelhantes, também ganha-se o direito de receber graças de Deus em sua própria vida. Assim, Deus declara que o sacrifício que Ele espera dos homens e que lhe agrada é o sacrifício de fazer atos benevolentes aos seus semelhantes. É o sacrifício de cada um em fazer atos bons aos seus semelhantes. O sacrifício que Deus espera e que o agrada é cada um fazer atos bons, favores, socorros e caridades a seus semelhantes. E lembre-se de fazer o bem sem olhar a quem, da mesma forma que Deus faz nascer o seu sol sobre maus e bons, como declarou Jesus. Na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no Evangelho de Mateus 5, nos versículos 44 e 45. Eu, porém, vos digo, amai aos vossos inimigos, e orai pelos que vos perseguem. E orai pelos que vos perseguem. Para que vos torneis filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e faz chover sobre justos e injustos. O sacrifício que todos devemos fazer são as ações de graças, isto é, as ações de benevolência, de favores, de socorro, de ajuda e de caridade aos nossos semelhantes. A caridade de doação de alimentos e bens materiais socorre os indivíduos no plano físico, a fim de lhes garantir a sobrevivência física, o que também é uma ajuda espiritual, pois quem recebe a ajuda sente conforto e alívio de seus sofrimentos, e sente também o amor com que a doação lhe foi feita. A caridade do perdão e da misericórdia socorre no plano espiritual, pois a caridade de perdoar as falhas alheias e de ter misericórdia do nosso próximo dá novamente vida a quem já a tinha perdido. Pois, ao ser perdoado e receber misericórdia, o homem ganha nova chance de se corrigir e de não mais pecar. Ao praticarmos a caridade em todas as suas cores, tons e matizes, fazemos o sacrifício que Deus espera de nós. Ao praticarmos a caridade em todas as suas formas, fazemos o sacrifício agradável a Deus. E assim, praticando a caridade, realmente se estará trilhando o caminho da santidade, que é agradável a Deus e para quem Deus mostrará a sua salvação. A prática da caridade nos torna humanos. Quanto sofrimento desnecessário ocorre no mundo! O egoísmo e a cobiça afastam o homem de Deus, e assim estabelece-se todo o sofrimento no mundo. A prática da caridade aproxima o homem de Deus, e assim se extingue todo o sofrimento do mundo, e assim se estabelece a felicidade e a paz no mundo. Até mesmo na prática da caridade há perigos, de forma que não se deve trabalhar sozinho, pois, infelizmente, não são raros os casos de pessoas que sofreram ferimentos, ou até mesmo perderam a vida no trabalho caritativo solitário. Vítimas daqueles a quem ajudavam, os quais, embora não aparentassem, não gozavam de juízo perfeito. Assim, para praticarmos a caridade de forma segura para ti, e eficiente para os necessitados, junta-te a grupos de ajuda já constituídos e com experiência, onde os voluntários, unidos, já têm um sistema de trabalho consolidado, com razoável grau de segurança para os ajudadores, e eficaz na ajuda aos necessitados. E assim poderás fazer a caridade com razoável segurança para ti, e que prestará uma ajuda eficaz para suprir as necessidades de alimentos e bens materiais aos necessitados. Nos versículos que ouvisteis no início do programa, Deus faz referência às más ações do ímpio. Ímpio é quem tem desumanidade e falta de compaixão. Ímpio é quem é maligno e perverso. Nos versículos, Deus afirma que de nada adianta o ímpio recitar com a boca quais são os estatutos de Deus, e, depois, com as ações, nada fazer do que consta naqueles estatutos. Ou seja, Deus está afirmando que de nada adianta quem tem impiedade recitar as leis de Deus com a boca, e, na prática, fazer tudo ao contrário. Nos versículos, Deus cita alguns pecados. O pecado de quem não vê mal nenhum em roubar. O pecado de quem não vê mal nenhum em praticar o adultério, ou seja, de fazer sexo com prostitutas ou com prostitutos. De ter promiscuidade, ou seja, de ter múltiplos parceiros sexuais. De trair o cônjuge, tendo relações sexuais fora do casamento. E de ser o terceiro, popularmente conhecido como amante, a violar o leito sagrado do matrimônio. Deus também cita, nos versículos de hoje, os pecados. De quem usa a boca para falar o mal, e a língua para enganar os seus semelhantes. E de quem fala contra o seu próprio irmão, e o difama. Então, na sequência dos versículos, Deus diz que ele não é como o ser humano pecador pensava, e que ele, Deus, arguirá o pecador, ou seja, Deus questionará ao homem os seus maus atos cometidos. Deus questionará ao homem os seus maus atos cometidos. E Deus porá à vista do homem os seus maus atos cometidos. Então, na sequência dos versículos, Deus diz a aqueles que esqueceram dele, que considerem tudo isso, para que Deus não os destrua, sem que ninguém possa livrá-los. Por fim, nos versículos, Deus afirma que o glorifica quem lhe oferece sacrifício por ações de graças, ou seja, quem pratica a caridade. E Deus também afirma que aquele que bem ordenar o seu caminho, ou seja, aquele que for reto, justo e bom em sua caminhada, Deus mostrará a este a sua salvação. Veja novamente o que diz Na Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento, no livro de Salmos 50. O Poderoso, o Senhor Deus, fala e convoca a terra desde o nascer do sol até o seu ocaso. Desde Sião, a perfeição da formosura, Deus resplandece. O nosso Deus vem e não guarda silêncio. Diante dele há um fogo devorador e grande tormenta ao seu redor. Ele intima os altos céus e a terra para o julgamento do seu povo. Congregai os meus santos, aqueles que fizeram comigo um pacto por meio de sacrifícios. Os céus proclamam a justiça dele, pois Deus mesmo é juiz. Ouve, povo meu, e eu falarei. Ouve, ó Israel, e eu te protestarei. Eu sou Deus, o teu Deus. Não te repreendo pelos teus sacrifícios, pois os teus holocaustos estão de contínuo perante mim. Da tua casa não aceitarei novilho, nem bodes dos teus currais, porque meu é todo animal da selva e o gado sobre milhares de outeiros. Conheço todas as aves dos montes, e tudo o que se move no campo é meu. Se eu tivesse fome, não todiria, pois meu é o mundo e a sua plenitude. Comerei eu carne de touros, ou beberei sangue de bodes? Oferece a Deus por sacrifício ações de graças, oferece a Deus por sacrifício ações de graças, e paga ao Altíssimo os teus votos. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei, e tu me glorificarás. Mas ao ímpio diz Deus, que fazes tu em recitares os meus estatutos e em tomares o meu pacto na tua boca, visto que aborreces a correção e lanças as minhas palavras para trás de ti? Quando vês um ladrão, tu te comprazes nele, e tens parte com os adúlteros. soltas a tua boca para o mal e a tua língua trama enganos. Soltas a tua boca para o mal e a tua língua trama enganos. Tu te sentas a falar contra teu irmão, difamas o filho de tua mãe. Estas coisas tem feito e eu me calei. Pensavas que na verdade eu era como tu, mas eu te arguirei e tudo te porei à vista. Considerai pois isto vós que vos esqueceis de Deus, para que eu não vos despedace sem que haja quem vos livre. Aquele que me oferece por sacrifício ações de graças me glorifica e aquele que bem ordena o seu caminho eu mostrarei a salvação de Deus. Na internet eu tenho um canal de vídeos no Youtube chamado Nilson Brenna onde você pode assistir todos os meus vídeos em todas as minhas palestras e meus programas aqui da rádio. Você pode assistir todos os meus vídeos grátis no seu celular, no seu tablet, no seu computador ou na sua televisão com acesso ao Youtube. Este programa que você está ouvindo será publicado em meu canal do Youtube Nilson Brenna. Esta coleção de vídeos traz para você muitos conhecimentos de Jesus e da Bíblia Sagrada. Assista todos os meus vídeos sobre Jesus e a Bíblia Sagrada grátis quantas vezes quiser, 24 horas por dia. Meu canal do Youtube chama-se Nilson Brenna e meus vídeos também estão na minha página do Facebook chamada Nilson Antônio Brenna. Muito obrigado. Vou encerrar o programa te deixando três lindas mensagens. Primeira mensagem Jesus te ama muito mais do que podes compreender. Segunda mensagem Jesus te ama muito mais do que podes compreender. E a terceira mensagem Jesus te ama muito mais do que podes compreender. Eu sou Nilson Antônio Brenna. Muito obrigado. Você acaba de ouvir na Vibe Mundial programa Reflexões sobre Jesus com Nilson Antônio Brenna para você conhecer as verdades, os ensinamentos e as orientações de Jesus. e as Amém. 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 Amém.